É o fim de um patrimônio histórico do futebol nacional. O Salveira não tem mundial, o Salveira não tem mundial. Aí, papai, fala pra mim, o que você prefere, ver o Nique ou o Mundial? Salve, salve meu povo, que saudade! Acabaram as férias, né, que acabou tarde, em 25 de janeiro de 2022, dia que a cidade de São Paulo comemora 468 anos, dia também que sempre acontece a tradicional final da Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior, que vai acontecer ali, ó, no Allianz Parque, e promete fazer história. Sabe por quê? Isso porque a final é entre Palmeiras e Santos. E bom, se o Alve Verde ganhar de maneira inédita o título, ele vai acabar com pelo menos 50% da música mais famosa do nosso futebol. Os Palmeiras não tem mundial, os Palmeiras não tem mundial. Os Palmeiras não tem mundial, não tem Calmeiras não tem mundial. Se vocês sabem que vocês ganharem, vocês vão acabar com metade de uma das músicas mais legais que a gente tem, né? Ah, você sopou ali, né? Não, independente do time que eu seja. Não, não liga, não liga, sou tranquilo. Independente do time que eu seja. É o Brasil, é Santos. Cara, mas hoje o Palmeiras vai fazer história, como sempre está fazendo no último tempo. Tem que fazer história. Achando que esses caras vão acabar, não só que 50%, vão acabar com a porra da música que tem esse ano. Ô, louco, juro. É, eu acho. É confiante. Eu pego. Infelizmente, mas é isso, meus amigos. É o futebol cíclico, dinâmico, sempre se reinventando. Bora falar com o povo. O Brasil é Santos pra quê? Pra continuar a musiquinha que enche o saco. Ah, os caras querem tirar o saco sempre, mas hoje isso acaba. A gente vai acabar a copinha, vai acabar com o mundial. É, eu acabei de falar pro rapaz ali. Vamos acabar isso hoje. Agora vamos lá, molecada na copinha, tá? Quantos anos você tem? Eu tenho 33. 33, vamos lá. Quero ver se você está no nível dos moleques que estão jogando a copinha. O que que é um triângulo isósceles? O que é um triângulo isósceles? Ah, o que é um triângulo isósceles? Eu não sei o que é um triângulo isósceles. Então vamos lá, português. O que que é um eufemismo? Um eufemismo? Ah, já te dei isso aí na literatura. Ah, não sei também o que é. O que que é Maria Mole? Maria Mole é uma bebida linda, gostosa pra caralho. Feito do quê? Conhaque... Caralho, agora que me pegou. Mano, o cara não sabe matemática, não sabe português e não sabe nem bebida, irmão. Eu sei, tô sempre no Palmeiras muito bem. Quero saber o seguinte, tá? Se vocês fossem o Hendrik, mesmo que pra passear, vocês preferiam ir pra Disney ou pro Mundial? Ah, pro Mundial, né, pai? O cara ia destruir no Mundial. Não sei se o Cabelo não quer levar ele, quer deixar ele pra Disney. Pau no cu do Mickey, né? Queremos o ouro de Dubai, é isso, achar nosso pote de ouro lá em Dubai. E aí, cara, tudo bem? Quantos anos você tem, cara? Três anos. Nossa, em três anos ele já ganhou muito mais título que eu na última década, viu? Parabéns. Fase boa pro torcedor palmeirense, meus amigos. Fase ótima. O que que você vai ganhar em três anos? Gostou em Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro. Vocês são da categoria de Bayern, já todo mundo já tá com uma roupa igual e meteu e tá saindo pra galera ficar olhando. É mesmo? Sub-16. Sub-16? E aí, vocês jogaram com vários desses moleques que tão jogando hoje? Ah, é. Fala três nomes que vai ser bola pro futuro do futebol mundial. Vendo aqui, Giovanni e Luiz Guilherme. Luiz Guilherme, é. Agora, vem aqui, a vocês. Vocês definiriam, tá? Mesmo pra passear, ir pra Disney ou pro Mundial? Mundial. Aí, Abel, tá de brincadeira. Pau no cu do Mickey, né? É isso aí. A base vem como, papai? Vem como? Vem a pé mesmo. Uma pergunta que não quer calar. Quando que o cara que platinou o cabelo pro Réveillon tem que mudar e cortar? Porque, mano... Vai mudar hoje. Quando a gente vai ser campeão, vai ser de verde, ó. É? Hoje, campeão hoje. O que você acha que eu deveria fazer com o meu look? Pitar de verde e lançar um vermelho em cima, pô. Palestra. Quando que o pessoal que platinou o cabelo no Réveillon pode tirar ele? Não sei, não sei. Não vai tirar não, mas só vai cortar. Porque tá ficando ruim, né? Pra mim tá, pra vocês também. Tá até a barba aqui, moleque. Tá da hora. Nossa, mas tá feio, tá feio. Tem um monte. Tradicional hino do Brasil, aqui no Allianz Parque, é mais ou menos assim, se ele é. Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras! É, meus amigos! Começou a final da topinha, Palmeiras e Santos. Quem será que leva, hein? Começou o jogo, um sol de rachar agora. Henrique Vaz, Palmeiras 2x100, na moral. Esse moleque tem título mundial pra gente. Mundial, mundial. Moleque tem 15 anos, arrebentou na copinha e já fez 1x0. Comecei o jogo no final. Vai, 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 vai. Os dentes vão ter que pensar numa música nova. Ah, esquece. Acabou a música, brother. Já era. Ó, porta, porta, já era. Moleque, na moral, 16 minutos de jogo. Tá 3x0. 3x0 pro Palmeiras. Acabou a musiquinha. É o fim de um patrimônio histórico do futebol nacional. Parada técnica lá e aqui, mano. Todo mundo sentou, velho. Parou ali, parou aqui. Torcida que canta e vibra e descansa também um pouquinho, né? E ninguém é de perto. É, também, jogo 10 horas da manhã. Solte que pare e quem se cobrar o que vai. Não, e ainda, é, 26 minutos do primeiro tempo. Ainda tem jogo pra caralho. Só queria sair, ó. Calhinha, turi açúcar de boa. Tomando uma cervejinha. É, falou, falou, falou. Mas eu vi nos históricos que você já bebeu, né? Já, ué. 9h da manhã, já. Muito quente. Tem que tomar uma, né? Alô, carnaval chegando, meu Brasil. Se já tava difícil pro Santos. Agora, com jogador a menos. 45 do primeiro tempo. Zagueirão, acerta, capitão. Vermelho. Dereck ali, ó. Dereck tomou o cartão vermelho. Retarou, ó. E agora o quê? Palmeiras, 3 a 0. Voltar pro segundo tempo com jogador a mais. Longe de mim querer futebol é uma grande surpresa. Não dá pra mim, acabou. Palmeiras campeão da Copinha. Inédito, tio. 4, meus amigos. 4 a 0. Já foi, acabou. Metendo um louco aqui tentando entrar no camarote. Se liga. Aí, cartão. E esse chegou, porque nós temos que meter ninguém no camarote? Foi lindo. Foi lindo. Vem com o pai, vem com o pai. Vem com o pai. Vem cá mais. Se quiser conseguir eu nem entrar no camarote aqui, senhor. Enfim, 4 a 0, por enquanto. Jogo terminando. Pode ir fazer até uma boquinha aqui, né? Já garotinho um lanche, né, pião? E aí, canal? E aí, acabou a musiquinha agora? Pode ver, isso aqui é tudo certo. Simples. Daquele mundial, vem a copinha, vai lá. Eu que sou antes que me foda, é isso. Pela primeira vez na sua história, o Palmeiras é campeão da Copinha, papai. Copa São Paulo de Futebol Júnior. Agora, acabou a musiquinha, acabou a provocação. O Palmeiras é campeão, papai! Já invadimos o camarote aqui. Será que a gente não consegue invadir o campo? Falar que o menino entra? Falar que ele... Na moral, a gente é muito zikame. Dá uns pulos, dá uns pulos, já tô ok aqui dentro. Agora é tentar falar com o Andy, que é a grande revelação da Copinha. Ainda mais depois do que a bombeira, técnico do profissional, falou. Aí, papai, fala pra mim, você prefere ver o Mickey ou ir pro Mundial? Vou ir pro Mundial, mas... Moleque, você ainda vai fazer muita história, é um prazer estar aqui. Meu, já tá fazendo o primeiro título da Copinha do Palmeiras. Acabou a musiquinha, acabou os antes enchendo o saco agora. Isso aí, a gente não ligava, a gente sabia... A gente sabe que a gente tomou o Mundial. Pra ver, a gente tem a Copinha, só acabou cumprindo. É, os caras vão continuar as mãos, tá naquele momento da América. Faleu? O cara dessa Copinha! O cara dessa Copinha! Hein? Do Palmeiras, joga muito! Tem 15 anos! 15 anos! E prefere ir pro Mundial do que ver o Mickey. Não para de ganhar, hein, presidente? Onde é que é a festa hoje? Pra quem enchi o saco da Copinha agora? Fala, Duel! Agora não tem mais o que falar. Os antes, vai falar o quê agora? Vai falar o quê? Respeita! Fala, Dino! Pela história, velho! Não tem como! Vai lançar o tatu da Copinha ou não? Já vi que tá todo rabiscado... Tem que lançar, né? Vai lançar? Vai fora. É, vai fora! Vai lá, Capita! Isso é um Juiz do Brasil E aqui nesse momento mágico da taça Sendo apresentada pela primeira vez A torcida palestrina Eu me desespero, é campeão É campeão, né? Fizemos história É nós que vamos visitar a parte Valeu, até a próxima E tchau